Olá pessoal, boa noite! Quantas saudades estávamos no Em Casa e hoje nós abrimos essa terceira temporada com uma personagem especialíssima Catarina Vidala, que já está aqui com a gente, quem não conhece a Catarina Vidala, gente? Tão famosa por causa de armação ilimitada, de vai que cola, e a gente vai conversar com ela Mas antes disso, vamos ver um pouquinho do trabalho da Catarina, vocês vão amar o que vocês vão ver, tá gente? Eu fiz pra merecer um marido zelador e um filho porteiro Um dia você vai dar uma bela sopa, galinha Você quer que eu seja que nem ele? Levanta, Guilherme, para Para, Guilherme, levanta Teu filho se esmou que tem que te levar pro hospital hora dessa da madrugada Qualquer dia eu vou te colocar no elevador junto com o lixo Nossa, eu era uma criança que precisava de atenção o tempo inteiro O tempo inteiro Esse rapaz ainda tem algum problema? A vida é assim, a gente sempre segue o caminho dos pais, do peço pra fora Ele sufocou, acabou o ar Quem vai tirar o lixo? Tá perdido aonde, né? A comida tá gelada, seu filho da puta E aquele galo mora em cima da pia? Ele não é gado, é galinha Perda que me... Lindo, né? Forte Vamos chamar então a Catarina pra gente conversar sobre esse trabalho E sobre tantos trabalhos que não vai caber em meia hora de programa Porque é uma trajetória imensa Catarina, meu amor Deixa eu te trazer pra cá Catarina Vidal Pra cá conversar comigo Vamos aguardar aqui a Catarina Mandar um beijo pra quem já entrou Flávia Freire Gabriel Catarina Amores Todos que estão aqui Obrigada, querida Obrigada Tá vendo ali direitinho? Tá muito ruim Não tem filtro, não sei botar nada, sabe? Filtro Nada Tá tipo zero Quarentena Tá bom, Catarina Tá ótimo Se você limpar a lente frontal do seu celular Ainda vai ficar melhor Eu acho que ela tá embaçadinha Melhorou? Melhorou Se tiver um paninho aí do lado Você passa Passa aí no vestido Passa aí na camisa Limpa lindinho Pra gente te ver nitidamente Vamos ver agora Vamos ver agora Ih, gente Agora deu ruim aqui É, você travou pra mim Hã? Você travou pra mim Ah, meu Deus Mas espera Calma Eu vou sair e entrar de novo Pra gente começar Gente, vocês sabem que essas coisas de ao vivo Elas são danadas com a gente, né? Mas a gente tá aqui de volta Esperando a Catarina Inaugurando, né? Essa terceira temporada do Em Casa Gente, que maravilha E trazendo Catarina Abdala, né? Maravilhosa Catarina já tá aí? Catarina, se você tiver Manda aí a solicitação Se você já tiver entrado Mandar um beijo pra Maluca Margo Pro Luiz Henrique da Silva Que permaneceu com a gente Glaugate Ana Flacfa Todo mundo que tá aqui com a gente Gente, esse programa Fátima Pereira, minha tia Um beijo Diretamente do litoral do Piauí Tchau, tchau, Malu Fátima tá dizendo boa noite A tia Fátima Oi, Andréia A Malu, obrigado por nada Ana Flacfa Gente, olha Yara Ribeiro entrou Silmara Silva, um grande beijo Deixa eu explicar pra vocês A ideia dessa live, né? O porquê dessa live Essa live Ela nasceu Pra que as pessoas Pra estimular as pessoas A ficarem cada vez mais em casa Pra terem um conteúdo bacana Pra ficarem em casa E eu fico me desdobrando Em mil Pra trazer pessoas maravilhosas Pra conversar com a gente Pra conversar com vocês E hoje A gente traz a Catarina Abdala A Catarina já entrou A gente foi mexer na câmera dela E acabou dando Dando um problema Mas ela tá voltando Deixa eu ver se ela já tá por aqui Não, ainda não tá Ainda não tá aqui Catarina, estamos esperando você Se você estiver nos vendo A gente te aguarda E aqui, gente Por esse programa Já passaram Trinta e seis convidados Trinta e seis pessoas Que fazem parte Da cultura Aliás Tem tamanha importância Na cultura Do Piauí E do Maranhão Que é a região Onde a gente está E do Brasil Gente, pausamos o vídeo Porque eu tava Atendendo Uma ligação Da Catarina Tá É A princesa Catarina Abdala Tá enviando A solicitação pra mim Mas não envia Porque atrapalha A transmissão Tá bom Vamos esperar a Catarina Ela tá vindo Tá vindo aqui E a gente vai Continuar Esse papo lindo Gostoso A gente consegue Dessa vez Claro que a gente Vai conseguir Estamos aqui Aguardando Catarina Abdala Não tem problema Princesa Underline Catarina Está Rodrigo Milo Meu querido Rodrigo Catarina Desculpa Desculpa Menina Essa tecnologia Tem esculhambado Com a gente A Dandinha Mas é que tem muita gente Ao mesmo tempo Tem muita gente A Dandinha Que é uma cantora Nossa Aqui do Piauí Ela disse que é igual A vida Cai Mas a gente levanta O não é Catarina Meu bem Primeiro Eu quero muito Agradecer você Ter reservado Esse tempinho Pra gente Eu sei que você Tá numa correria louca A gente se falou Durante essa semana E você reservou Esse tempinho Pra gente Pra conversar Aqui no Piauí Olha Quando a pessoa Não é daqui Da região Eu explico Exatamente Onde eu estou Eu estou em Timon No Maranhão Que é do lado De Teresina No Piauí A única coisa Que me separa É um rio E pontes Nos unem E a minha casa Por exemplo É cinco minutos Do centro de Teresina E a gente é assim Marauiense Sabe Vive no Piauí No Maranhão Nesse piranhão Nunca fui Mas você vai vir Você vai vir Porque todas Todas as pessoas Estão passando pelo Em Casa A gente também tem Uma produtora E eu estou Trazendo pra cá Quando tudo passar isso Então você já vai vir Você já está na lista De convidados Do Piauí Pra gente se abraçar Presencialmente Catarina Muito obrigado Meu amor Muito obrigado Eu sei que você Dispensou esse tempo Pra estar aqui com a gente Por isso Muito obrigado Nada Imagina É uma alegria Porque senão a gente Fica o tempo inteiro Limpando a casa Mil coisas assim Os afazeres Pra poder passar o tempo Distrair Aí para Ver um pouquinho De televisão Aí depois reza um pouquinho Aí fica nervosa Aí tenta se acalmar Aí quando não sou eu Alguém Fica um pouco nervoso Da família Ou algum amigo Aí a gente vai lá Conversa um pouco No outro dia Pode ser eu Enfim Aí sim A gente vai levando A quarentena E principalmente Tentando ajudar Tentando ajudar Porque não está fácil Não é Catarina Não, nesse momento É muito importante Que a gente seja solidário Que o pouco Que alguns Tenham Que dividam Só um pouquinho De nada Porque É tão forte A gente ter uma casa Né? Água E uma cama Né? Nesse momento É tão É tudo que a gente Precisa, né? Então É verdade Eu estava falando Antes de você entrar Catarina Que esse programa A gente criou Com o intuito De estimular As pessoas A ficarem cada vez Mais em casa Aqui em Timão Eu tinha um programa Chamado na rua Como eu não posso Mais ir pra rua Então eu fico em casa Com as pessoas E eu estava dizendo Pra eles Que eu tenho me desdobrado Pra trazer gente De qualidade Como você Pra cá Mas com você Foi muito fácil Porque quando eu mandei A mensagem pra você Você prontamente Me respondeu Me atendeu E disse Vamos lá Que bom Catarina Eu abri esse programa É isso que você quer dizer Que eu sou facinha Quase isso Porque eu pegava muito Vou ter que concorrer Com o seu Wilson Brincadeira Catarina Olha Eu abri o programa Catarina Com um vídeo Seu De um longa Que você fez Que chama Antes do galo Cantar Três vezes Quando o galo Cantar Pela terceira vez Renegarás Tua mãe Tua mãe E eu escolhi Especificamente Esse trabalho Porque a gente Está tão habituado A sorrir com você Que nesse trabalho A gente vê Uma Catarina Forte A Catarina Mãe De um esquizofrênico Gay Num trabalho Lindo Maravilhoso Fantástico Quando eu vi as fotos Divulgadas desse trabalho Eu fiquei encantado E eu queria começar Eu tenho muito orgulho Eu queria começar Falando desse trabalho Do cinema brasileiro Da sua participação No cinema brasileiro Então A minha participação No cinema brasileiro É sempre Com comédia Não me lembro De ter feito Nada Que não tivesse Ligado Com a comédia E O diretor Desse filme Do galo Ele era Diretor Também No Vai Que Cola Olha Você vê Como é louco Né Eu conheci Ele lá E ele só me via Ali No meio Daqueles loucos Todos A gente fazendo Aquela loucura Né E ele falou Ah Eu estou escrevendo Aqui um curta Queria muito Que você fizesse Quando ele me mostrou Fiquei Surpresa Assim De ele ter Visto em mim Essa mulher Né Para contar Essa história A gente foi Fazer o filme Sem dinheiro nenhum Eu inclusive Sou até produtora Também Do filme A gente foi fazer Sem grana nenhuma Fizemos um curta Em quatro dias Só que ele ficou Muito maior Que um curta E média metragem Não tem muito espaço Nem festival E nem lugar nenhum É verdade É curta ou é longa Então a gente resolveu Fazer um longa Esse filme todo A gente fez Em oito dias Todo esse filme E ele resultou É Ele resultou Num trabalho maravilhoso A minha sintonia Com o Fernando Foi maravilhosa Com o Aaron O diretor Foi maravilhosa Eu me entreguei Assim Para aquilo E ele me regia E eu Enfim Dava vida Aquilo E foi Uma surpresa E é uma surpresa É um filme Que eu queria mostrar Mil vezes Para todos Para também Conhecerem Esse lado Do meu trabalho Sim Que é fortíssimo É muito potente Catarina Eu queria também agradecer Todos os seus fã-clubes Ou pelo menos Parte dele Porque todos Me mandaram mensagens Todos divulgaram Incrível São maravilhosos O fã-clube Catarina A gente conversou E todo mundo Muito gentil Muito apaixonado Por você Me ajudaram bastante A produzir Esse programa Muito obrigado A todos os fã-clubes Catarina Mas eu acho Que tudo começa a mudar Eu acho Você vai me dizer isso Com Armação Ilimitada Ou não? Ou muda Há 13 anos Ao fazer artesanato Não foi nem com 13 Foi com 12 Não Tudo realmente mudou Na minha vida Quando eu fui Dançar quadrilha Que era uma coisa Que eu não gostava Mas é onde eu morava Como não tinha Muitas coisas Assim Não tinha muita novidade Veio a festa junina E eu fui dançar quadrilha Dancei um ano Não gostei muito Quando foi no ano seguinte Dancei de novo Só que eu era um sucesso Na quadrilha Eu e o meu parceiro É a gente Fazia um show A parte Nesse segundo ano A minha mãe Me vendo Dançar Da janela Do segundo andar Quando eu subi Eu me imagino Com um sorriso Daqui até aqui Creio que minha mãe Nunca me viu Numa felicidade daquela Assim Eu tava Depois de ter dado Aquele showzinho A minha mãe Foi que me apontou O teatro E eu Eu a princípio Falei Como assim teatro? Nunca tinha pensado Nisso na minha vida O máximo que eu sonhei Foi em ser chacrete Porque eu sempre ia Sempre fui louca Com dança Eu amo dançar E ela falou Sim Eu falei Mãe Eu estudo o dia inteiro Faço pré-vestibular de noite Ela falou Arrumo o emprego De meu expediente Enfim Minha mãe rebateu Rebateu E ela arrumou o emprego De meu expediente Pra mim Que eu já tinha Dezenove anos na cara E ela foi comigo Procurar o curso E tudo mudou aí Foi nisso Que a minha vida mudou Curioso, Catarina Curioso Porque eu conversei Com algumas pessoas aqui E alguns dos artistas Que por aqui passaram Passaram 36 pessoas Catarina Parabéns Nós estamos na terceira temporada Estou querendo acompanhar Vai que cola E aí Alguns deles Disseram Que os pais A princípio Tinham muita preocupação Em seguir a carreira artística Por conta do futuro financeiro Mesmo e tudo E é maravilhoso Você contar a história Que a sua mãe Foi quem quis Que você fosse Atriz E aí Depois O seu primeiro trabalho Na TV Foi Armação Limitada Não Foi a Cuca Do sítio que fica a Palma Nela Foi a Cuca Exatamente Eu não achei a Cuca Fazendo a Cuca Ali foi Foi o aprendizado mesmo Com a direção Do Geraldo Cazé Com todo aquele elenco Imagina Foi uma prova de fogo Porque só aquela roupa Catarina Porque você apareceu Em Catarina Poucas vezes No feriado Eu fui fazer teatro Eu nunca tinha ido Ao teatro Nunca Então Quando eu vim Parar na Zona Sul No teatro O Tablado Zona Sul Zona Norte Zona Sul Um lugar mais bonito Praia Um visual mais lindo Zona Norte Na Baixada Quando eu vim Para cá Eu realmente Não conhecia Artista nenhum A não ser aqueles Que eu via na televisão Conhecer pela televisão Mas pessoalmente Eu nunca tinha ido Ao teatro Mesmo quando Eu já estava com muito O meu primeiro ano De estudar teatro Eu também pouco frequentei Porque eu trabalhava muito Eu tinha muita coisa Para fazer E eu também falava Eu vou fazer teatro E continuo trabalhando Fazendo as minhas coisas O teatro Entrou meio que Opa É um refresco Aqui na vida É um lugar Um lugar onde a gente Mas aí a Regina Cazé foi me ver Numa peça Onde muitos atores Muitos artistas Foram para me conhecer Porque eu fiz um sucessozinho Com essa peça Atrás da Trouxa Dirigida pela Luísa Cardoso Já tinha feito uma Com Enfim Com outros tantos maravilhosos E essa peça também Regina Cazé foi me ver Me indicou para um teste da Cuca Lá eu fiquei Quase cinco anos Eu fiz Cuca junto com novela Junto com Você Decide Junto com O Caso Verdade Eu durante nove anos Ali no meu começo Eu trabalhei muito Sem nem pensar Eu não concretizava muito Tudo aquilo que eu estava vivendo Era impossível Para aquela garota Aquela moça Que veio lá de Neelópolis Lá da Baixada E quando resolveu fazer teatro Morava na Zona Norte Não conhecia nada da Zona Sul Enfim Eu não tinha contato nenhum Com a arte Mas a arte estava em mim Graças a Deus Ela estava aqui dentro de mim E foi assim E no Armação Ilimitada Fui lá Fiz um teste Tudo eu fiz teste Desculpa Eu fiz teste para a Cuca Eu fiz teste para a Armação Eu fiz teste Que gosto é falar Que fez teste Catarina Para a galera Porque você sabia Que aqui no Piauí O pessoal Não quer fazer teste Porque acha que É se diminuir Sabe Não Olha Eu fiz assim A maior parte dos testes Que eu fiz Não chegou a lugar nenhum Principalmente aqueles Para comercial Sabe Nossa Perdi de vista Assim A quantidade Mas Esses três programas Tão importantes Na minha vida Eu entrei fazendo Teste A Cuca Armação Ilimitada E o Vai Que Cola É claro Que eu acho Que tem Aquele componente De que a gente está Na hora certa No lugar certo É uma conspiração Divina Deixa eu mandar um beijo Para o pessoal Que está por aqui Taizinha Carneiro Avelara Amorim Cantanhei de Asser Amanda Miranda Gabriel Ferreira Todo mundo enlouquecido Por você Com razão Obrigada E aí a Ronaldo A Cristina Que você fazia Com Partner O seu Partner André André Beltrão Que foi Um grande marco Na TV brasileira Que foi Armação Ilimitada Jubilula A Flávia Freire Estava aqui falando Que é dessa época Uma linguagem Uma linguagem Muito diferente Um divisor de águas Ali na televisão Assim Como é que eu posso dizer A criação do programa Foi muito nova Muito diferente A gente fazia Cada episódio Em 15 dias Com uma câmera Era como se fosse cinema Quem via Achava que era muito improvisado Não era Era milimétrico Assim Tínhamos atores Brilhantes Tínhamos autores Autores maravilhosos Era um conjunto A edição A direção O texto A gente Foi um trabalho Também Quatro anos Que eu Nossa Aprendi muito Mas também Não tinha consciência Ainda muito Também não Eu fiquei consciente De tudo mesmo Já tinha passado Uns dez anos Que eu estava Na televisão Aí que eu falei Caramba Por mais que na época Da armação Por exemplo Não tinha Internet Não tinha todos Esses veículos Que a gente tem As pessoas corriam Atrás da gente Na rua Você tinha que correr Porque Vim em bloco Assim Muita Assim Realmente Foi um programa Maravilhoso E vai de gola Também Total Olha A Eliane Cadê o comentário dela Que eu achei fantástico A Eliane Rodfer Disse que todos Os amigos dela Chamam ela de Ronaldo Até hoje A Flávia A Flávia Me chamam de Ronaldo Me chamam agora De Jô E me chamam Também de Zelda Confundem Zelda Cristina Eu falo isso E aí Catarina Eu escolhi Essa foto Da Mulher Invisível Pra gente Falar um pouco Também Sobre a sua Carreira No teatro Que você Fez várias Coisas A Mulher Invisível Fez superadas Fez tanta coisa No teatro Contribuiu tanto Com a cultura Desse país E hoje A gente vê Essa cultura Tão desfacelada Não é Catarina Tão desassistida Num momento Tão importante Queria que você Falasse um pouco É Primeiro assim A gente está tendo Muita tensão Com os menos Favorecidos E é triste Falar Que No meu setor Tem muita Gente desfavorecida E não é de hoje Já é De muito tempo De muito tempo Então A classe Aqui no Rio A gente tem A PTR A gente tem Lugares também Que estão se mobilizando Para tentar Dar uma ajuda Mas é uma situação Muito difícil Que se arrasta Há muito tempo Já E que agora Só fez piorar Tocou uma situação Enfim De muita gente Nós temos Muitos atores No Brasil inteiro Muitos tipos De representatividade De expressão De trabalho Pelo Brasil inteiro E são muito Desassistidos Todos Assim A gente Na verdade A maioria Não tem Onde Cair morto Como se diria É verdade E Isso Sempre Assim E Muitas Peças Eu fiz Na vida Que a Parte técnica Tinha até Um salário Maior Do que o ator Porque Um Sindicato Abrangia Ali E Tinha aquele Mínimo Obrigatório Mas não foi Nenhuma Nem duas Foram Muitas peças Assim E E Agora a gente Combinou com tudo isso Que está acontecendo aí Então é preciso Que a gente Que a gente Faça também Uma turma de apoio Para todos eles Os técnicos E os artistas E eu também Espero Que Que a arte Também mude um pouco Para ser mais abrangente Entendeu E os veículos Também A gente fica muito Reduzido Ao teatro Caixa E a televisão Entendeu E aí Tem um mestre O meu mestre Pelo menos Que se chama Mira Haddad Maravilhoso No seu estado Com o teatro De rua dele E que propõe Uma arte pública Sabe Que propõe A opção De você ter a arte Ao seu alcance E a sua escolha Se você quiser Ir no musical Ou se você quiser Ir no teatro fechado Mas todas as possibilidades Podem existir Nas ruas Também Enfim A gente também Repensar muito Entendeu Menos é mais Sabe A gente pode Abranger mais Também Espero Que a gente consiga Também no futuro Porque vai ficar Muito difícil Eu imagino Patrocínio Patrocínio E tudo Mas a gente Não pode morrer A gente vai ter Que se reinventar De alguma maneira Eu estou aqui Pensando Como a gente vai Fazer isso Mas enfim Eu espero Que realmente A gente Fique firme E entenda De uma vez Mais forte Mas vamos Vamos falar Das novelas O Avelar Até perguntou Aqui Anteriormente Para você Dizer Como tinha sido A sua experiência Gente Eu só quero pedir Desculpa Que eu não consigo Falar e ficar Lendo tudo Então Meus amores Desculpa Mil desculpas Mesmo Obrigadíssimo Por estar aqui Fala Meu amor Eu estava falando Para a gente Falar das novelas Porque o Avelar Estava até perguntando Aqui em algum tempo Como tinha sido A experiência Na Indomada Mas a Indomada Teve várias novelas E aí teve A Vieira Na Indomada Foi praticamente Um teste Que eu fiz Não era para mim Aquele personagem E eu sei Que a atriz Que foi convidada Teve receio De fazer Uma personagem Masculina Então masculinizada Eu amei Peguei Tracei para mim Foi maravilhosa Foi maravilhosa Fiz muitas novelas legais Tem uma novela Que é especial Para mim Eu amo todas As novelas Todas Todos os autores Com quem trabalhei Mas essa novela Foi especial Por tudo Que Pelo processo todo Que foi A próxima vítima Onde eu fiz Uma empregada Marisete Eu entrei Na novela Eu era Inexistente Entrei Por socorro Mesmo Atriz Que precisava Muito Então A minha amiga Produtora de elenco Me enfiou ali De algum jeito Malu Fontenelle Querida Ela falou Cata Tem aqui Uma empregada Na casa Dos negros E esses negros Eles eram negros Classe média Advogados Médicos E tal Aí eu pensei Um pouco Falei Eu quero Vou fazer um contraponto Entrei fazendo um contraponto A toda aquela 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 educação deles Aquela sutileza Eu entrei Mesmo ali Rasgando Com uma Uma pessoa Bem diferenciada E Para minha surpresa O autor Criou um elo Comigo O Silvio de Abreu Maravilhoso Quando me viu ali Falou Não Mas isso aqui Não é para você Eu falei É sim Meu amor A gente tem que Pegar o bicho E O que vier É O que vier E E aí A personagem Foi 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 E olha Foi uma história Maravilhosa Com Flávio Migliatti A gente fez Parromântico Nessa novela Que hoje não está Mas entre a gente Infelizmente Sim Mas um grande Um grande Um grande Um grande Eu sei que no final Da novela O Antônio Fagundes Foi ser meu irmão Para poder namorar A irmã dele Do Flávio Migliatti Você vê onde foi parar A personagem Então Em termos de construção Em termos de Coragem Em termos de Não ter nada pronto E aquilo Ia aparecendo E eu ia aproveitando Eu tinha que aproveitar Eu não tinha saída Eu tinha que me reinventar Naquilo ali E aí foi demais Foi demais Foi uma experiência Caralho Catarina Que lindo E aí Catarina Esse mundo das novelas Assim né Que você Viveu várias Inclusive nós estamos com saudade De vê-las na TV Ah eu também Eu também Eu também estou É é pegável Que esse lugar Onde os artistas Chegam Conseguem chegar Alguns atores e atrizes É muito importante Para a carreira Por conta de uma visibilidade Nacional Você falou que Corriam pessoas Atrás de você no início Blocos de pessoas Mas hoje ainda Existe essa paixão Pela novela Novela futebol É a grande paixão brasileira E eu queria Você comentar sobre isso Sobre essa visibilidade O quanto isso é importante Para abrir caminhos Abrir trabalhos É isso é Enfim Assim A gente tem que pensar Também Que tem muitos Artistas Que vivem Sem ter essa visibilidade Eles são invisíveis Em termos de É claro que hoje A O fato da gente Poder se conectar Trouxe alguma visibilidade Que eles podem ter O Instagram O Facebook Mas tem muita gente Que não vive A partir da imagem Da televisão Nem do cinema Quase Tá Ele vive Porque ele é um ator E porque ele leva Aquilo ali Na vida dele Seja lá do jeito Que for E muitas vezes Em situações Muito delicadas E a grande maioria Dessas pessoas maravilhosas Né Catarina Sim Essa é a grande maioria Do nosso país O que tem Na televisão Que a gente vê E no cinema É um tantinho assim Dentro de um Brasil inteiro Entendeu? É muito pouquinho Então a gente também Tem que aproveitar Dar visibilidade E dar Mas depois da Armação ilimitada Por exemplo Tinha gente correndo Atrás de mim na rua Eu também vivi Períodos enormes Sem trabalho nenhum Aonde que me salvou? O teatro No teatro É que eu acho O lugar De me reconstruir De ver Se ainda tem Coisas aqui dentro Para eu fazer Crescer a árvore É no teatro Eu dei a sorte Eu fui fazer uma peça Que tinha 62 atores Eu era Atriz principal Praticamente Em Revolução Francesa Nos escombros Nos escombros De um lugar Que hoje é muito famoso No Rio A Fundição Progressa Apesar de estar fechada Hoje E era nos escombros Antes de ter uma reforma O Carlos Wilson Damião Fez uma peça Desse tamanho Com 62 atores E eu Era uma das principais Atrizes Dos melhores salários Mas eu sabia Minha realidade Não pensei em duas vezes Eu trabalhava como atriz E também vendia Sanduíche natural Brigadeiro Torta de cebola Com queijo Eu ganhei mais dinheiro Com isso Do que o meu salário Então foi um laboratório Maravilhoso Para a Dona Jô Sim Mas eu Que eu gosto de cozinhar Desde sempre Fui fazer uma outra peça Com 30 Fiz a mesma coisa Eu também era estrela Na peça Eu gosto de ter isso No meu currículo Eu era a top da peça E eu fazia Comida para vender Na peça Também Porque Assim era Eu precisava daquilo E foi ali no teatro Que de novo Porque eu amarguei Aí muito tempo Fora da televisão E depois da Armação Ilimitada Foi praticamente Um recomeço Para mim Porque foram quase Cinco anos Eu acho Longe da TV E aí eu recomecei Assim Talvez com a próxima vítima E fui indo Fui indo Fui indo Tudo de novo E aí Então É uma vida Que a gente pode estar aqui Ou pode estar lá embaixo Mesmo sendo conhecido É quando eu falo do teatro É porque eu acho Que a gente tem que se agarrar De alguma maneira De todas as maneiras De alguma não De todas Porque é nesse lugar Que a gente busca Todo o gás Todo o fogo Para tudo Né? Exatamente E não ser só a celebridade No caso da minha profissão Ser ator É importante Você dizer isso Porque existe muito Essa confusão Né? Essa confusão Entre glamour e fama Muito ligado À vida artística A vida artística É bem mais sofrida O Leandro Soares Meu marido Tá dizendo É mais feliz também É mais sofrida Mas é mais feliz Exatamente Ele tá dizendo Meu marido Tá dizendo Que simplicidade Te adoro Ele falou aqui em cima Um pouquinho Ele precisa de toda Essa parafernália Pra mim É um parceirão Mas vamos falar De Dona Jô Porque eu não posso Encerrar uma entrevista Dessa Sem falar de Dona Jô Né? Que Dona Jô Tem sido um sucesso Estrondoso Todo mundo aqui Amo Dona Jô Amo Dona Jô Digitando aqui Um monte de gente Colocou isso E você falou Agora há pouco Que fez teste Também Pra Dona Jô Agora Catarina Olha Eu não sei Como é lá no set Mas juntar você Paulo Gustavo Cacau Protasso Samanta Schimutz Marcos Magela Deve ser uma Benção Deve ser uma delícia Estar nesse set É uma loucura É uma loucura É uma loucura Porque somos todos Muito malucos Muito criativos Eu enquanto A Dona Jô Eu tenho limite Né? Porque eu sou A mãezona deles Eu levanto a bola Pra eles cortarem Então tem horas Que é praticamente Impossível É uma turma Que eu admiro muito Cada um deles Vai que cola Também É uma coisa Tipo armação Pessoas certas No lugar certo Com a força aí Da galera de luz Porque é muito legal Ter um programa desse Que leva tanta alegria Nesses tempos É incrível ter Dona Jô Que é uma mulher É uma dona de casa Totalmente empoderada Representa a mulher brasileira No melhor Não é no pior É no melhor É no trabalho É na cabeça aberta É em ser uma mulher sexy Em ser uma mulher independente Mesmo sendo uma mulher do Tudo que a dona Jô tem Não é ligada a números Não é ligada a ter muito dinheiro Não Ela é feliz E ela tem toda uma exuberância Todo um aproste Devido àquilo ali Aquele lugar Valores, né? É, valores e felicidade E escreve livro E já casou três vezes E tomara Deus Acabou com o caso de novo Então é sexy Usa decote Ela se garante nesse lugar Entendeu? E carrega todo mundo ali com ela De alguma maneira, né? E o bom do sitcom Do programa É que você une duas coisas Que é a TV E o teatro, né? É Paixões maravilhosas Eles são todos unidos ali E é uma produção enorme, né? Catarina Assim, vários cenários É enorme E a gente diz que todo dia de gravação Tem milagre, né? Porque a gente É um programa por dia, né? A gente grava um programa Chega lá às 10 horas da manhã E sai de lá Sabe Deus que horas O Avelar Amorim Tá aqui dizendo que você é dona da porra toda Avelar Amorim É um artista clássico e ator que a gente tem aqui Como é que é o nome dele? Avelar Amorim Avelar Mil beijos Não consigo ficar lendo Eu leio pra você Quando eu consigo também Que às vezes passa rápido É, passa Então é O que a gente tá falando? A gente tava falando do cenário Que você tava falando Que todo dia grava um... É, é uma produção muito grande Todo dia tem milagre ali Porque a última vez é com a plateia E aí é uma surpresa maravilhosa Porque pão, explode tudo, né? Claro que são atores maravilhosos, né? Eu não tenho palavras E as coisas que eu ouço, assim Pessoas com problemas de saúde Sabe? Criança Todas as idades, sabe? É um programa bem abrangente Tem muitas críticas Até da parte intelectual aí Mas eu não me importo mesmo Assim Eu pretendo cada vez fazer melhor Eu espero que vai que cola dure aí Mais muitos anos Porque é um trabalho difícil A gente trabalha muito Pra levar isso pra vocês Muito A gente se dedica mesmo E a Dona Jo ainda tá em construção Como tudo na arte, né? Arte pronta e arte morta, né? Catarina E você falou das coisas E você falou das críticas De certas pessoas Mas assim A gente precisa considerar Nessa teoria da recepção O público A gente precisa considerar a plateia, né? Porque é eles que estão recebendo também E o programa fez tanto sucesso Que virou longa, né? Virou filme Então isso é maravilhoso É, pra gente lembrar Que a gente É um canal pago, não é? Não é um canal aberto Isso Alcançou um sucesso O Vai Que Cola é muito top Eu tenho muito, muito, muito orgulho De fazer parte, entendeu? Desse programa Essa turma Mas assim As críticas que eu tava te dizendo Algumas mais intelectualizadas São importantes também Sim, não, claro, né? A gente ouvir Até porque A gente A gente Tudo é lucro Se a gente recebe de coração Se a gente recebe de coração Tudo é lucro, né? Pra gente humanizar mais Porque A comédia ali Aqueles personagens Eles já existem Com força total, né? Então quanto mais a gente Enfim Quanto mais a gente humaniza também Mais legal, né? Já vamos pra o oitavo ano Espero que a gente fique Vê a Dona Jô aí, gente Ah, vai ficar Com certeza Deixa eu ver aqui Se eu consigo abrir Uma pergunta Que tem aqui pra você Duas É É do Luiz Rogério Ele disse Que os bastidores Do Vai Que Cola É tão engraçado Quanto o programa Olha É engraçado A gente tem uma Uma vibe Todo mundo ali De humor Mas é muito trabalho Também Porque Como eu disse Em um dia A gente faz aquele programa Um programa Então a gente chega A gente ensaia Duas vezes Almoça Se arruma Grava um sem plateia E parte pro plateia Então A gente acaba que Claro que a gente se Se A gente se diverte muito Nos bastidores Mas a gente se diverte mais Mesmo em cena Em cena que a gente se diverte muito É Porque E com o calor da plateia também É Porque assim Tem que sair Entendeu O programa Ele é um dia e pronto Então vai construindo Durante o dia E os autores também Ótimos As ideias E junto com a nossa pitadinha Também não é tudo improvisado Porque senão A gente acaba com outro ator Essa coisa do improviso É uma coisa importante também Porque Respeitar o autor E tem que respeitar E respeitar o ator Que tá com você também Sim Porque Uma das coisas mais difíceis Para o ator É dar o final Para o outro Enfim Jogar também Então Ali A gente improvisa sim Mas tem base Tudo ali tem muita base Olha Catarina O Luiz Rogério Esse que fez essa pergunta Ele também tá perguntando A chance de conversar Com você Depois da live Eu não sei Se eu acredito Se você É paquera É paquera O que você quer com a Catarina Depois da live A live vai terminar Às nove horas Ela vai descansar E aí Catarina Eu quero saber O que mudou Dessa Catarina Para a Catarina Que tá falando comigo agora Nada Ai que maravilha Nada Não é para as pessoas Responderem nada Porque é a essência Eu sou parecidinha Linda Até Eu acho que O grande desafio da vida É a gente preservar As nossas próprias características A gente ser quem a gente é Não mudar quem somos Por causa de conceitos Por causa de uma sociedade A gente só chega a algum lugar Quer dizer A gente vai andando Andando e não chega nunca a lugar nenhum Que a vida é hoje É agora A vida é agora Mas esse agora Ele é muito melhor Quando a gente Preserva a gente mesmo Quando a gente É isso que dá força para a gente O que reverte Em força É isso É aquela menina ali Que tá comigo aqui Até hoje Sabe Aquela garotinha Que gostava de aparecer Aquele sorrisinho ali Era porque ela tava A banguela Entendeu Sempre adorei Tirar uma foto Tenho milhões de penteados Com minha mãe Era cabeleireira Então ela inventava uns Às vezes Não dava muito certo Mas Eu tento Preservar as minhas características Eu tenho uma neta já Então E era isso que eu ia perguntar E essas pessoas É que fazem como a sua mãe Mandam você Procurar Teatro Para fazer Sua filha também é atriz Também é atriz Também é atriz Está fazendo a novela Que está no ar agora Novo Mundo Que está reprisando Ela é rosa A ama da Domitila Ai que lindo É E pelo visto A minha neta Vai pelo mesmo caminho Coisa linda Essa foto É linda Vocês três São lindas Eu queria mostrar Para você Sua família Para mostrar A importância De estar bem rodeada A importância De estar seguro Né Catarina As famílias São importantes E quantos artistas Não têm Eu estou sozinha aqui Elas estão lá Mas assim Está tudo Está tudo bem E vamos ter força Para a gente ultrapassar Tudo isso E se reinventar Exatamente E eu estava dizendo Que quantos artistas Não têm esse apoio Na família e tudo E ainda pessoas Criticando assim Não para Por que você faz isso E tudo E assim É tão importante Esse apoio Você por exemplo Se disponibilizar Conversar com uma pessoa Que você não viu Que está com um programa Na sua região E você super topar Porque você sabe Que a sua presença É importante E que vai gerar Coisas importantes E estar em contato com você De outro estado Que não é o meu Entendeu É Ter um interesse também Porque o Rio de Janeiro Até porque Tem a Rede Globo A Rede Globo Que é uma coisa Muito forte A gente acaba Que esquece o resto E é muito importante Isso Estar aqui Assim Falando com você Do Piauí Como é que você chama? Do Piranhão Que é o Piauí e o Maranhão O Piranhão é ótimo Olha E a gente vai se ver Pessoalmente Porque a proposta É aquela A Silmara Silva Uma grande atriz Você sabe que Onde eu vou Onde eu vou Elas vão atrás Pode trazer Pode arrastar Onde vai a corda Vai a caçamba Entendeu Porque assim Eu queria te falar Mais uma coisa A respeito dessa Dessa fama Que às vezes A gente procura Hoje em dia Muito Com a televisão A gente tem Muitos atores Na televisão Que são São rápidos Até devido A terem Celebridade Mas falando Diretamente Para o ator Tem A gente realmente Assim Tem uma fila Tem uma fila Esperando aí Essa tal fama Na TV Ou no cinema E tal Mas ela acontece Em algum momento Que for Para acontecer Ela acontece Tem pessoas Que acontecem Quando é criança Tem outros atores Quando é adolescente Outros quando tem 20 Outros quando tem E outros quando tem 40 Outros com 50 Outros com 60 Mas acontece Porque Ser ator É uma coisa É uma É muito especial Até mesmo porque O meu ponto de vista Sobre a vida Só me ajuda As minhas experiências Só me ajudam E quando eu falo De experiência É porrada mesmo Não é A parte boa É a porrada Que é isso Como diz o Amir O que não mata A gente fortalece Como diziam os filólogos E o Amir repete Para a gente O que dentro da gente Mata a gente Fora da gente Fortalece a gente Por isso que a profissão É tão maravilhosa Então se joga nela Entendeu? De alguma maneira Nem que você tenha Que trabalhar o dia inteiro De auxiliar de escritório De noite E para o seu grupo De teatro Ou que você trabalhe A semana inteira E no fim de semana Faça a sua peça Na rua Sei lá Você pode ter um Qualquer que seja O seu meio de expressão Se você canta Se você dança É importante Que isso Seja o seu remédio O seu remédio Porque É E assim Eu também tenho Muita sorte De ter o humor Apesar daquele filme Barra pesada De ter sido escolhida Para essa parte Do humor Porque também É muito importante A gente nessa vida Levar alegria ao outro Seja no nosso trabalho E na nossa vida No dia a dia É importantíssimo A gente sozinha A gente não é nada A gente não existe Apesar de eu estar aqui Na quarentena sozinha Eu estou completamente ligada Com a minha família É uma comida Que eu faço aqui E mando levar É um negócio gostoso Que eu penso aqui Falo Ou que eu estou comendo Falar A gente tem que comer também Aí eu mando para lá E enfim Tem que ter uma conexão E é isso A gente Morre ontem Mas hoje A gente Não morre mais não A gente não morre mais E aí a gente vai indo E a gente vai indo Tinha uma outra pergunta Que você ia fazer Não, era só um comentário Da Silmara Silva Que também é uma atriz Aqui do Piauí Que está agradecendo você Pela sua fala Tão potente E inspiradora Para jovens atrizes Salve o teatro brasileiro Salve Catarina, meu amor Nosso tempo chegou ao final Que pena Na verdade Nós extrapolamos o tempo Porque eu tinha que Aproveitar você bem Olha, foi um prazer Ter recebido você Catarina Como eu falei Esse programa nasceu Para estimular cada vez mais As pessoas deixarem em casa Aqui na nossa região Em Timão, no Maranhão E em Teresina, no Piauí Gente, fique em casa Fique em casa E fique em casa Se não é por você Que esteja pelo outro Porque Exatamente Não vai ter caminhado agora Aqui a culpa tem crescido muito Muito mesmo, Catarina De forma assombrosa As prefeituras Inclusive a prefeitura de Timão Hoje lançou Essa campanha Feita pelo Magno Sérvio E o Jefferson Acho que é Jefferson Que fala Melhor um sono tranquilo Do que um sono eterno Está pegando pesado Para que as pessoas Serem conscientes Outro dia eu postei uma Que era meio Ser paciente Ou ser paciente Então era Ou você é paciente Ou você é um paciente De hospital Acamado, né? É, um acamado Então a gente tem que Ficar ligado Porque com tudo isso A gente já não sabe O que pode acontecer Então Vamos fazer O futuro cada vez Mais incerto Meu amor Vamos ser solidários E vamos É assim mesmo A vida é dura Dentro da gente Tem o bem e o mal É uma luta Para caminhar pelo bem É luta É ferrenha aqui dentro Luz e sombra Luz e sombra E a gente tem que falar Não, eu vou para a luz Eu vou para a luz Tem os dias que a gente Cai na sombra Mas aí Vai para a luz Está sacudida E vai para a luz Isso Queria agradecer Todo mundo que esteve aqui Com a gente Que a gente não pôde falar Eu também Entrou Um monte de gente Ana Letícia está dizendo Que te ama, Catarina Todo mundo, gente Muito obrigado Por terem estado Catarina, muito obrigado Por ter vindo ao Pino Olha, que deu, menino Pode falar comigo Vou ver qual é o seu interesse Um beijo Nessa edição do Em Casa Eu conversei com Catarina E amanhã tem Day de Antiaf Às 20 horas Aqui Nesse Instagram Beijo, Catarina Tchau Tchau, tchau